Lohane e Wendy conversam o tempo todo, mas o assunto não é uma conversa paralela entre alunas do ensino médio. Elas estão discutindo estratégias para acabar com o bullying em sala de aula. Aqui no Colégio Estadual Robinho Martins Azevedo, bullying é coisa séria. Essa turma, formada por 32 alunos, há dois anos tomou uma decisão que mudou a história do colégio. Primeiro, a questão era sobre a evasão. Só que a partir da evasão e com a criação do projeto, a gente conseguiu resolver outros casos também da escola, como bullying, como notas muito baixas. E quem nunca sofreu bullying, que atire a primeira pedra. Eu já sofri, é uma dor que só quem sente é que sabe explicar. Mas a gente também já praticou bullying com os amigos. Às vezes a gente acha que não é bullying, mas é. A coordenação passou para a gente essa responsabilidade de ser a ponte dos alunos com a coordenação, fez a gente se envolver e desenvolver uma liderança muito maior pelo fato de que a gente não está ali como mandano. Não é autoridade, é o companheirismo que forma todos os agentes jovens que estão aqui. O assunto é delicado, mas segundo a coordenadora do colégio, é preciso chamar a atenção para a necessidade de não se calar diante dos atos de provocação entre os alunos. A gente começou a trabalhar e tivemos um resultado excelente a ponto de apresentarmos no Ministério Público do Estado de Goiás a demanda do trabalho que nós realizamos no ano passado e ser reconhecido pelo Ministério Público também como uma instituição, como uma escola que vem fazendo a diferença no trabalho com o protagonismo infantil juvenil. Desde que o projeto foi implantado no colégio, a direção percebeu mudanças, para melhor, no comportamento dos alunos. Os meninos se envolveram bastante e, lógico, com tudo isso, combate à violência, combate ao bullying. Alejandro conta que sofreu bullying na infância, mas viu a vida dele mudar quando começou a estudar no CEP, Centro de Ensino em Período Integral do Garavelo Parque, em Aparecidas de Goiânia. Minha mãe sempre estava nas escolas, ela falava, em toda reunião de pais, o Alejandro tem essa deficiência, mas fala para os seus filhos, aprenda a conviver com a diferença. Camila é colega de sala do Alejandro. Ela só tem elogios para a convivência harmoniosa entre os alunos. Quando a disciplina de projeto de vida te mostra quem você é, você aprende a respeitar quem o outro é. A diretora do CEP diz que o colégio sempre trabalhou contra o bullying, mas de 2014 para cá, foi intensificado o trabalho para coibir qualquer ato de desprezo entre alunos. O aluno fica o dia todo na escola, então aqui a gente passa a ser uma família, então dentro da família tem que ter tolerância, aprender a conviver com as diferenças. O bom desempenho dessas escolas chegou ao Ministério Público de Goiás, que já vem trabalhando contra o bullying e o cyberbullying. Pensando em levar a prática das boas maneiras e respeito aos colegas, a todo o Estado, o Ministério Público criou a Semana contra o Bullying. A primeira semana de abril foi instituída como a Semana Estadual de Combate ao Bullying. Então as escolas das redes públicas e particular também estão sendo mobilizadas pelo Ministério Público para desenvolverem alguma ação nesse sentido. Não importa a escola ou o colégio, a tendência agora é... Bullying! Aqui não!